Esse lado aqui eu depilei com a maquininha Tô depilando, né, ainda Com a maquininha Esse lado eu tô pensando se eu vou depilar com a cera Eu acho que não Primeiro que é horrível Eu não sei me mexer com isso Nem eu, né, Giovana E aí, gente, agora o medo de puxar Isso aqui é tranquilo Com a maquininha Rapidinho aí, ó Vou só terminar de ajeitar De acertar, né Aqui depois Aqui eu vou ver se eu consigo depilar com a danada Da cera Ai, mas eu acho que eu não vou conseguir não, gente Mulherada, ó Parabéns pra vocês Que fazem virilha cavada O bigodinho Do Hitler Eu não tenho essa coragem toda, não Já dá pra ir, Giovana Um, dois, três Nossa, isso só vai doer Ai, ai Tô falando Ai, meu Deus Ai, Jesus Nossa, isso aí doia muito Ai, meu Deus Passou logo Nossa, não quer sair, gente É porque é duro É pra agarrar mesmo, pelo Ai, não Não dá, não, gente Jesus Ai, Jesus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é que eu fiz? Ai, ó Ai Meu Deus do céu Não, eu vou tirar com o carmeador Ai, não Acho que nem dá Acho que o servo tem que puxar mesmo Quer que eu puxe? Vai arrancar o milho do meu peito Ai, nossa Meu Deus do céu Ai Ai Tchau, gente Não dá, não Vou tirar Vou ver outro jeito de tirar Dói muito Não Mulherada, como que vocês aguentam, mulherada? Ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai Ai, chega Ai, chega Para, eu vou Para